Saca só! Uau! Isso é uma estação de trem. Viu? Tem muitos trenzinhos aqui. Como este vermelho. Tchum tchum! Eu acho que é o castelo da princesa e do rei. Ok, eu vou entrar ali. Uau! Olha este saco de boxe vermelho. Ha! 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 Hum! Tem outro saco de boxe aqui. Uau! São quantos blocos coloridos. Tem muitas cores. Ok. Acho que devemos colocar no chão para vermos o que tem atrás. Uau! É! Nós fomos escorregar. Escorregar. E-S-C-O-R-E-R-E-G-A-R. Escorregar. Depois... Uau! Nós rolamos! E... É da cor roxa. Se prepare! Lá vai ele! I-I-I-I-I- KI-A-I-I-I-I-I-I-I. Ok? Uau! É. Que culpande. Podemos escrever nela. Então, vamos lembrar o que fizemos hoje. Primeiro, nós pulamos.